E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, mais um trechinho aqui da entrevista aqui da Sandrinha, vocês estão pedindo aí a todo vapor. Então eu trouxe mais um trechinho aqui que tá viralizado, galera. Um trecho aqui da entrevista lá com a Luciana de Mendes, lá no Super Pop da RedeTV. Um trecho em que ela fala que tá bastante viralizado, onde ela fala que o mendigo também falou pra ela que ele seria o marido dela. Ela confirma isso aí na entrevista, só que assim, tem um trecho que ela, quando a Luciana pergunta se ela, se ele foi carinhoso pelo menos, se ele... Aí ela fala que ela achava, daí a pouco ela fala assim, que ele falava pra ela que ele era o marido dela, né? E ela tava achando estranho porque tinha muita gente olhando e tal, aí disse que ele falou, não, tá tranquilo. Ela dizendo que ele estava falando pra ele, pra ela que ele era o marido dela. Vou deixar aqui um trechinho aqui na sequência pra vocês. Tá viralizado essa parte e resolvi trazer aqui pra vocês, deixo a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito disso aí. No final do vídeo aí tem um recado bacana aí que a dona Marinalva manda. A Marinalva manda um papo retado, segue ela lá também no Kawaii. Ela tem uns vídeos top lá no Kawaii. A parte da conversa, se ele foi pelo menos educado com você, essa parte você não se lembra, você só se lembra que você ficou lá um tempo. Sim, na rodoviária eu tirava os textos dele, porque eu não acreditava mais em textos, em imagem. A gente sentou, ficou batendo um papo na rodoviária. Ele me fazia carinhos e ele falou pra mim não me importar com o que tava acontecendo em volta, porque como ele era meu marido, não tinha porquê eu ligar porque os outros estavam olhando, porque tinha gente olhando. Sim, ele falava isso? Sim, só que como ele era meu marido mesmo, pra mim não me importar com as pessoas olhando e eu crente que ele era meu marido mesmo. Eu jurava que ele era meu marido. Mas hoje, será que ele tava falando, você acha que ele tava falando mesmo ou você achava que ele tava falando? Eu acredito que ele tava falando sim. É uma pergunta, quem é que vai pagar por morro que o Givaldo levou? Não sei. Porque ele não sabia de nada, ele não conhecia ninguém, né? Pois é isso aí galera, como vocês viram aí o que vocês acham, deixa a opinião de vocês aí abaixo, o que vocês acharam aí, né, desse pronunciamento aí, né, que a Sandrinha fez aí no programa da Luciana Gimenez, na RedeTV, tá viralizado esse trecho aí. Se inscreve no canal, deixa o like, qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza? Até o próximo vídeo, é nóis, fui!